Amazonas pra você ligado aqui na tela da verdade, na tela da notícia e da informação da rede Onda Digital, eu sou André Santos, a imagem dele do Ilho Cante do Gato de Botas, levando pra você o encontro de cadáver exatamente do bairro da Alvorada 3, aqui na zona centro-oeste da capital amazonense. A gente vai levando pra você aqui na tela da verdade, dessa mulher que foi encontrada em estado avançado de decomposição, a Maria Mota, Maria Mota que foi encontrada exatamente aqui na área do Beco, 13 de maio, mais do Alvorada 3, zona centro-oeste da capital do Amazonas, a gente vai levando pra você aqui na tela da verdade, os profissionais exatamente do ML estão presentes, do Instituto Médico Legal. Do Ilho faz um vídeo, Do Ilho, faz um vídeo por gentileza, a gente vai precisar desse vídeo já já, pra colocar exatamente no nosso grupo de WhatsApp, tá aqui ó, a movimentação nesse momento, a movimentação nesse momento, a gente vai levando pra você aqui na tela da rede Onda Digital, o encontro de cadáver dessa mulher, Maria Mota, que foi encontrada exatamente aqui no Beco, 13 de maio, no bairro da Alvorada 3, aqui na zona oeste da capital amazonense, a gente leva pra você aqui na tela da verdade, na tela da notícia e da informação. Agora, os profissionais do ML, do Instituto Médico Legal, já se posicionando para fazer a remoção exatamente do corpo da vítima, a gente vai levando pra você aqui na tela da verdade, Maria Mota, Maria Mota, a gente vai levando pra você aqui na tela da verdade, o encontro de cadáver dessa mulher, os vizinhos sentiram dor que vinha insuportável da casa onde ela morava, e a partir desse instante foi encontrado o corpo dessa mulher, estado avançado de decomposição. A nossa equipe de reportagem vai chegando nesse momento, pra levar pra você aqui na tela da verdade, a respeito do encontro de cadáver dessa mulher, que foi identificada como Maria Mota, ela morava sozinha? Sozinha. Morava sozinha, exatamente, os vizinhos sentiram um odor que vinha exatamente da casa... Sobrinha dela? Tá. Morava ela e a sobrinha dela, mas a sobrinha dela estaria viajando, segundo informações que nós estamos escolhendo aqui nesse momento, e os vizinhos sentiram um odor insuportável que vinha exatamente da residência... Desde domingo estaria assim, né? Desde domingo o odor que vinha lá, e hoje as pessoas entraram na residência, acionaram a polícia, e foi arrombar a porta, foi arrombar a porta, arrombar a porta pra saber o que estaria acontecendo, e foi encontrado exatamente o corpo dessa mulher, da Maria Mota. A gente vai atualizando você a todo momento, verificando informações, hein? Informações. Tá aí, a perícia criminal está presente, a polícia civil do Amazonas, a Maria Mota, o corpo dessa mulher identificada como Maria Mota, que foi encontrada exatamente em estado avançado de decomposição. Ninguém sabe, ninguém sabe o que realmente aconteceu, vai ser necessário o exame de necrops pra entender se ela foi assassinada, envenenada, se foi uma morte súbita, né? O que realmente aconteceu nessa cena aí, na morte dessa mulher. A gente vai levando pra você aqui na tela, na verdade, tudo bem, queridão? Tá aí os profissionais do ML, do Instituto Médico Legal, a perícia criminal, a DHS, a gente vai levando pra você aqui na tela, da notícia aqui do bairro do Alvorada 3, Beco 13 de Maio, a gente leva pra você aqui na tela. O odor é muito forte, hein? O odor é muito forte, o odor é insuportável nesse momento. Duírio, vai acompanhando, Duírio, vai acompanhando aí, a gente vai levando pra você aqui na tela, da verdade, nesse instante aqui, olha. A gente vai levando pra você, nesse instante, tá sendo carregado o corpo dessa mulher, Maria Mota, que está desde domingo desaparecida, né? As pessoas estranharam o desaparecimento dela e hoje arrombaram a porta exatamente da residência e foi encontrada exatamente o corpo da mulher. Maria Mota, a gente vai levando pra você aqui do bairro do Alvorada 3, a respeito dessa situação, encontro de cadáver. Aqui na tela, na verdade, da rede Onda Digital, eu sou o André Santos, a imagem dele, Duírio, Cândido, Gato e de Botas, levando pra você. O odor é muito forte nesse momento, o odor é muito forte nesse instante, o Duírio vai pegando a imagem pra você, uma imagem embaçada. Nós estamos, nesse momento, levando pra você a respeito do encontro de cadáver dessa mulher, identificada como Maria Mota, aqui na tela da rede Onda Digital, levando a respeito dessa situação do bairro do Alvorada 3. Beco 13 de maio, a gente vai levando pra você aqui do bairro do Alvorada 3 o encontro do corpo dessa mulher, Maria Mota, que foi localizada exatamente, localizada exatamente no Beco 13 de maio. Vizinhos chegaram a arrombar a porta da residência dela, chegaram a arrombar a porta da residência, e encontraram a vítima já em estado avançado de decomposição. Você vê agora os profissionais do EML e do Instituto Médico Legal, que fizeram já a remoção do corpo da vítima, da Maria Mota, não se sabe ainda a causa da morte da vítima, vai ser necessário o exame de necrópsia pra entender o que realmente aconteceu. Obviamente, já que o estado do corpo dela é em estado avançado de decomposição, a gente vai levando pra você aqui na tela da verdade, diretamente aqui do bairro do Alvorada 3, do Beco 13 de maio, a respeito do encontro de cadáver dessa mulher, da Maria Mota, que segundo informações que nós colhemos, morava exatamente com uma sobrinha, a sobrinha estaria viajando, e desde domingo ela estaria meio desaparecida aqui da comunidade, e hoje a própria população, os vizinhos, arrombaram a porta da residência e localizaram a vítima lá, em estado avançado de decomposição. Você vê agora a grande movimentação aqui do ilho, a grande movimentação da perícia, perícia criminal, polícia militar, mais polícia, o carro tumba que já fez a retirada do corpo da vítima, a gente vai levando pra você e atualizando você, em tempo real aqui na tela da verdade, da rede Onda Digital, do encontro de cadáver dessa mulher, da Maria Mota, que morava com uma sobrinha, segundo informações que nós colhemos. A gente vai, nós estamos aqui levando pra você aqui do Beco 13 de maio, no Alvorada 3, ou na OS aqui da capital amazonense, a respeito do encontro de cadáver dessa mulher que foi identificada como Maria Mota. Muito obrigado aqui, olha a movimentação aqui, olha a movimentação da polícia nesse instante, polícia militar amazonense, o carro tumba do Instituto Médico Legal, já esteve exatamente aqui no Beco 13 de maio, aqui no bairro do Alvorada 3, pra levar, pra fazer a remoção do corpo da vítima. Obviamente que vai ser necessário um exame de necrópsia, pra entender a causa da morte dessa mulher, que até o momento é um mistério, um verdadeiro mistério, o que realmente aconteceu. Porque essa mulher acabou perdendo a vida, já que o corpo dela estava em estado avançado de decomposição. Será um crime relacionado a, de repente, um crime de homicídio? Ela foi envenenada? O que realmente aconteceu? Já que vai ser necessário o exame de necrópsia, pra entender a causa da morte da vítima. A DHS agora começa a juntar as peças desse quebra-cabeça, pra entender o que realmente aconteceu dentro dessa residência, aonde morava essa mulher que acabou perdendo a vida. Obviamente agora é necessário investigar a fundo, e o exame de necrópsia vai estar dizendo, vai estar falando, vai estar mostrando a causa da morte da vítima. Pra você ligado aqui na tela da verdade da Rede Onda Digital, eu sou André Santos, a imagem dele, do Ilho Cante do Gato de Botas. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje a cidade está acelerada, hein? Ficaremos juntos até meia-noite, eu e você, sempre fazendo jornalismo sério, jornalismo de verdade, aqui na tela da Rede Onda Digital. Fica ligado, já já eu volto. Não sai daí!